Aprovada no Senado, tolerância zero para álcool no sangue dos motoristas. O projeto muda o Código Brasileiro de Trânsito e aumenta o rigor da lei seca. A nova lei também cria uma punição específica para quem dirigir alcoolizado e provocar acidente com morte. A proposta ainda precisa ser aprovada na Câmara. Legenda Adriana Zanotto